tudo bem meus queridos começando mais um vídeo aqui a minha frente da praça tiradentes e ali à direita é a avenida passos ao lado do teatro joão caetano e a minha esquerda da catedral prebisteriana aqui à direita esse hotel ibs e hoje nós vamos andar pela rua da carioca e aí e aí e aí Tchau, tchau. A rua aqui anda meio decadente, mas a prefeitura lançou um projeto agora de revitalizar a Rua da Carioca. Essa aqui é a Avenida República do Paraguai. Então a prefeitura tá com um projeto de botar lojas de cerveja aqui, cervejarias, pra essa rua aqui da Carioca virar um polo gastronômico. Atualmente ela tem muitas dessas lojas de instrumento, porque ainda mantém a rua movimentada. Ali tem outro sebo, que vem de livros usados. Mais uma olagem de instrumentos. Material de construção, obra. Ali tá o simi-íris. Tchau. Tem um palhaço pintado ali Bem macabro Grafica Sax de ouro Mais uma loja de instrumentos Olha as guitarras ali Só guitarra bonita Camisa do Joselito Do Hermes e Renato Ali mais uma loja de som Sonic som Mais uma loja de instrumentos Loja de calçados Essa rua Ramalho Ortigão começa aqui na rua da Carioca Maralho Ortigão Café do bom, cachaça da boa É o nome desse Cafeteria Café é muito bom Café expresso deles Recebem refeições também Petisco Mais uma loja de instrumentos bolero E a Carioca termina aqui na Rua Uruguaiana E a Carioca termina aqui na Rua Uruguaiana Igreja de São Francisco aqui Esse que é o Largo da Carioca Esse prédio aqui em frente É o edifício central Tem muitas lojas de informática Esse é o relógio da Carioca E a Carioca E a Carioca Tchau, tchau.